O Mohamed, que é o nosso apresentador do programa Observatório Árabe, que vocês podem assistir de 6 às 7 da manhã, todos os dias de segunda a sexta, em português, em árabe e em inglês, pergunta quais são as outras propostas suas além do aerotrem. Muito bem, nessa campanha inclusive, a Presidenta da República, eu pouco falei, embora seja eu o pai do aerotrem, como me denominam, pouco falei no pequeno horário, Mohamed, que eu tinha de televisão, 1 minuto praticamente, 55 segundos, claro, nas entrevistas que eu pude dar e conceder às emissoras de canal aberto e até às emissoras de internet, eu em 20 minutos maior não podia me expressar mais. Mas eu levei e elenguei, como poucos candidatos, Mohamed, a questão no país, eu coloquei a agenda econômica em debate, nenhum candidato, nem Dilma, nem Serra, muito menos a Marina. Marina, aliás, ficou nessa questão de sustentabilidade direto, ponta a ponta, né? Só falou de sustentabilidade na Amazônia, ficou monotemática, a mesma coisa que o Levi Vidal só levava para a televisão, né Patrícia? Essa questão só de aerotrem, claro que é importante, a questão de mobilidade urbana é fundamental, o Brasil está travado, as grandes capitais aqui, Brasília, Rio, Rio Grande do Sul está tudo travado, né? Mas eu como candidato à presidência da República, tinha que realmente levar temas mais amplos, que atendessem ao país de ponta a ponta, do norte ao nordeste, ao Rio Grande do Sul, ao leste, e trouxe a questão da agenda econômica, onde eu, de cara, de plano coloquei, gente, não podemos discutir este país no plano social sem resolver as questões econômicas. E o Brasil hoje tem o quê? Tem toda a sua economia, está travada nas mãos de quem? Do Banco Central, que mexe com a taxa selic para lá e para cá. Sobe os juros quando quer e como pode, porque o mercado acredita a regra do jogo. Então, se não mudarmos, e esse é o meu entendimento, se não mudarmos, e continue a se entender, se não mudarmos o foco do desenvolvimento nacional, do setor bancário e financeiro para produção e produtividade, nós teremos um país travado nas mãos dos planos. Esse é o seu modelo? Esse é o modelo que eu tenho. Que é exatamente sairmos, né, desse tema, dessa teoria keynesiana, né, de que vem de quem? Esse engessamento na mão de um banco, porque hoje eles têm 20% do PIB nacional nas mãos deles. Eles é que dita a regra do jogo, como é que você pode subir uma taxa selic, Patrício, que estava a 8, foi para 9, para 10, para 11, quase foi para 12. Se não fosse eu bater pesado na era de tempo todo, eu acho que já teria ido para 12. Hoje o Brasil gasta por ano, nós que devemos 2 trilhões de reais, 10% a 1, quando dá 200 bilhões. São drenados para o cofre do banco, e isso deveria ir para onde? Para a agricultura, para o comércio, para a indústria, para o desenvolvimento em todas as áreas, gente.